Este é o canal do Ariel Selva, trazendo informações para você todo dia, a todo momento, esclarecendo dúvidas, trazendo curiosidades, trazendo as últimas informações, tudo aqui no vídeo do dia, a informação mais relevante do momento, eu separo, converto em formato vídeo e trago para você. E essa pergunta que não quer calar, a ciência já diz isso, todo mundo sabe, pelo menos a princípio de que as mulheres, em média, vivem mais do que os homens, mas por que será que isto acontece? Dizem que é porque as mulheres se cuidam mais, será que é verdade? Vou trazer para você essa matéria agora na sequência, lembrando que eu não sei da resposta ainda, vou ficar sabendo junto com todos vocês. Segundo a ciência, então, por que as mulheres vivem mais do que os homens? É mulherada, até nisso estão levando vantagem, estão vivendo mais que nós, que coisa, vamos dar informação, então, para você, não se esqueça, inscreva-se no canal, acende o sininho, clique em todas as notificações, compartilhe com os amigos, acesse o meu site também, lá tem muita informação interessante para você. Bom, gatos, cães, macacos, humanos, quaisquer que sejam as espécies no reino dos mamíferos, as fêmeas tendem a viver mais do que os machos. No caso dos pássaros, a situação é inversa, mas por que? Ó, que vem coisa interessante por aí. Um grupo de pesquisadores australianos afirma ter decifrado o mistério, não se trata do sexo, mas dos cromossomos. De acordo com um estudo publicado na revista científica Biology Leaders, ter duas cópias do mesmo cromossomo está associada a uma vida útil mais longa, sugerindo que a segunda cópia oferece um tipo de efeito protetor. É a questão da perninha do cromossomo, né, que aprendemos na escola. Bom, todas as células contêm cromossomos que carregam longos fragmentos de DNA. Na maioria das espécies, os machos têm um cromossomo sexual menor que as fêmeas. Os machos têm um cromossomo X e um cromossomo Y, enquanto as fêmeas têm dois cromossomos X. Abre aspas. O sexo com o menor cromossomo realmente tende a morrer antes, em uma ampla gama de espécies, fecha aspas, explica Zoe Chiro Costas, coautora do estudo e pesquisador da Universidade de New South Wales, na Austrália. Em aves, os machos vivem em média mais tempo, mas isso ocorre porque eles têm dois cromossomos Z, enquanto as fêmeas têm um cromossomo Z e um cromossomo W. 229 espécies foram estudadas. Os resultados do estudo mostraram que pessoas com dois cromossomos do mesmo sexo vivem em média 17,6% a mais do que aquelas com dois cromossomos diferentes ou com apenas um. Segundo os pesquisadores, essas descobertas representam uma etapa crucial na descoberta dos mecanismos subjacentes que afetam a longevidade e podem abrir caminho para encontrar maneiras de prolongar a vida. Podemos esperar mais respostas ao longo das nossas vidas, dizem os cientistas. A equipe comparou dados sobre cromossomos sexuais e a expectativa de vida em 229 espécies de animais, incluindo mamíferos, pássaros, peixes e até insetos. As espécies hermafroditas e aquelas cujo sexo é influenciado por condições ambientais, como a tartaruga verde, não foram levadas em consideração. Os seres humanos têm 23 pares de cromossomos. O par 23 é conhecido como cromossomo sexual, porque é ele que determina o sexo. Mas se uma pessoa herda um gene anormal no cromossomo X, de um dos pais, ela tem uma cópia de segurança. Olha só, se você possui uma cópia funcional de um gene, seu corpo a utiliza automaticamente, cancelando a que não funciona, diz Chiro Costas. Por outro lado, os homens não têm essa cópia de segurança. Portanto, se os homens herdarem um gene anormal no cromossomo sexual, estarão mais expostos a doenças genéticas, que podem afetar a sua expectativa de vida. E as mulheres vivem mais que os homens em todos os países do mundo. Interessante, né? Segundo dados publicados pela Organização Mundial da Saúde, em abril do ano passado, as mulheres vivem pelo menos 1,4 anos a mais do que os homens, embora existam regiões em que essa diferença supere 3 anos. Em alguns países da América Latina, essa diferença é ainda maior. No México, por exemplo, a expectativa de vida de um homem ao nascer é de 74 anos, enquanto as mulheres podem viver 79,2. No Brasil, a diferença se repete. Segundo o IBGE, a expectativa de vida das mulheres é de 79,9 anos, e já dos homens, 72,8 anos. Os números também apontam que as pessoas de países de baixa renda vivem 18 anos a menos, em média, do que aqueles que residem em países mais ricos. Por exemplo, de acordo com dados da OMS, na Austrália, não apenas se vive mais, mas a diferença entre homens e mulheres é menor. Os australianos têm uma expectativa de vida de 81 anos, enquanto as mulheres do país geralmente vivem 84,4. Chiro Costas explica que, embora este estudo sugira que a ausência de um cromossomo X possa ser um fator genético que pode influenciar a longevidade, existem outros fatores externos que podem interferir de diferentes maneiras, como comportamentos de risco e acesso à saúde e à nutrição de qualidade. A pesquisadora ressalta que as diferenças genéticas são uma causa parcial da discrepância na expectativa de vida entre homens e mulheres, pois os homens também tendem a práticas que diminuem a sua vida útil. Ah, chegamos nesse ponto, né? Como fumar mais, procurar atendimento médico com menos frequência do que as mulheres. Steven Alstad, especialista em envelhecimento da Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, que não participou do estudo, classificou-o como promissor. Abre aspas, ele desempenha um papel na compreensão das diferenças sexuais quando se fala em longevidade. Fecha aspas, disse ao Alstad. No entanto, o especialista considera importante ressaltar, assim, como o autor do estudo, que a expectativa de vida não depende apenas dos cromossomos sexuais. Abre aspas, há uma tendência geral, mas com inúmeras exceções. Fecha aspas, conclui ele. Interessante, né? Então isso aí mostra que são vários fatores que fazem a longevidade ser maior nas mulheres do que nos homens. Um pouco de genética, e aí não dá pra mexer muito, né? Pelo menos por enquanto. Já temos uma matéria aqui no YouTube, pesquise. No canal do Ariel Seua, pesquise por edição de DNA. Ah, matéria bem interessante nesse assunto. Então, por enquanto, na questão do DNA não podemos fazer muito, mas no estilo de vida, sim. Você vê a diferença, né? Países ricos, a diferença é menor. Pela que simples questão do esforço, digamos assim, pra trabalhar, pra viver. Sem dúvida, quem necessita se esforçar, entre aspas, mais, acaba sofrendo as consequências disso tudo. Acaba não se alimentando bem, acaba não cuidando da saúde como deveria, enfim. Uma série de fatores que você pode acompanhar aqui no vídeo de hoje. Segundo a ciência, então, por que as mulheres vivem mais do que os homens? Espero ter somado algo na sua vida aqui no dia de hoje, através de mais um vídeo do dia. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de curtir, caso tenha gostado. Inscreva-se no canal, compartilhe, clique em todas as notificações. Aquele abraço e obrigado pela audiência. Este foi mais um vídeo feito especialmente pra você. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho. Desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também é www.divulgonosco.com.br. Baixe o aplicativo das nossas rádios. Rádio clássica e também rádio mais tocadas. E acesse também nossa divulgação. Lá no site tem todas as informações. Divulgue de forma eficiente, via redes sociais, via internet. Um abraço do Ariel Selbach e até o próximo vídeo.